e é uma 30 ph 32 é 20 psg w a de led beleza provavelmente aí galerinha que esteja com problema de led mesmo deixa eu posicionar aqui a câmera só para mim poder ligar ali pra vocês verem e deixa eu ligar aqui pra vocês verem a câmera aqui na mão vou ligar que vocês podem observar que está aí o standby ligado vou dar start vamos ver aqui se dá pra gente ver alguma coisa se vai aparecer algum pronto ela já apareceu aí galera filco é porque não dá pra pegar mas está aí dá pra ver no escuro filco vocês estão vendo aí ela já está inicializando aí vamos ver aqui se ela dá som eu acho que estava no canal espero iniciar que ela é um pouquinho lenta para iniciar mesmo beleza eu posicionar ela aqui de novo galera deixa ela deitadinha aqui para mostrar para vocês tá funcionando galerinha porque ó vou levantar aqui que eu já abri para vocês tá funcionando galerinha porque ó vou levantar aqui que eu já abri para vocês veram que esse pau pode ver lá e o conector do led os leds né que alimenta as barras de led tá desligado certo eu desliguei porque galera ela ligava ou você vinha aqui no botãozinho aqui do do pau e você vai aí eu estava com uma luz de distância de baia acesa ligava e dava uma piscada na tela e já desligava entrava em proteção certo não dava para ver imagem nem no vidro escuro né por isso que eu desliguei o cabo do da alimentação das barras de led beleza eu vou desmontar galera o painel aqui vou desmontar agora começar a desmontar é para fazer o reparo vou fazer o reparo se possível vou mostrar para vocês como é que eu troco slide dela vou saber se eu tenho também dessa marca aqui se eu fico aqui são meio ruim de você ajeitar igual cce e philips já se foi o tempo que a a philips até fabricou uma tvzinha boa mas anteriormente mas agora essas aqui até as placas galera são se eu tirar aqui para mostrar pra vocês aqui tirar aqui se eu tirar virar aqui vocês verem a qualidade da televisão dessa não tô querendo dizer que não presta não mas que reduziu muita qualidade galera reduziu certo reduziu drasticamente antes antes a gente tinha as tv duas plaquinhas normal de fonte uma placa principal hoje se faz uma placa só uma placa dessa aqui do no caso dessa quando ela dá um defeito dificilmente a gente consegue componente ou a gente consegue fazer o reparo tem que ser uma placa completa ou seja aqui nós temos é fonte uma fonte primária vocês podem ver aqui ó tem marcado aqui com essa faixa branca uma fonte primária e o resto placa principal é um não sei eles cada vez estão fazendo coisa mais para ficar descartável você jogar fora da o prego você se jogar fora e comprar outra é realmente é uma pena aqui eu vou ligar meu multímetro e na escala de dc tensão dc né medir tensão conectar aqui já que de maneira que vocês possam ver vocês possam ver aí vou ligar ele aqui na tomada é que temos aí alimentação aí né vou pegar aqui as contas de prova galera vou testar a barra de baixo aqui a gente tem uma alimentação de 17 volts no caso aqui são leds de 3 volts são se não me engano são três seis oito leds da 21 volts de alimentação são três são oito leds de três três seis sete led galera de 3 volts da 21 volt né a 17 porque a gente não não fica muito preciso mas por aqui a gente tem uma noção de que tá certo vocês podem ver que elas acenderam deixa eu desligar aqui elas estão acesinha né deixa eu baixar mais aqui ó eu já tô no nível mais baixo aqui do meu testador o teste caiu aqui o nível mais baixo eu vou aumentar para o segundo notaram lá que ela aumentou né vou aumentar o terceiro ó 18 pontos a gente vai ter aí galera uma diferença aí mais ou menos de uma outra voltagem porque o testador mesmo aqui é só para a gente encontrar se tinha algum led ruim mas não tem deixa eu pegar para vocês eu tô aqui é só com a mão é complicado vocês podem ver o mesmo brilho aqui ó certo vou medir também a barra aqui de cima deixa eu inverter aqui galera eu vou medir a de cima o mesmo brilho galera todos e a mesma alimentação e vocês podem ver no teste beleza mesmo alimentação aí ó achei interessante galera porque a mesma alimentação eu medi na fonte a minha fonte de alimentação fonte de bancada aqui é com 21 volts e também tudo normal é normal normal assim mas lá eles não aparentam estar ruim não aparenta nesse caso aqui não aparenta ser led beleza não aparenta ser led então galera é deixa eu conectar aqui de novo acender a luz vou conectar aqui eu pensei que poderia ser um mau contato mas não é galera vou desligar aqui meu multímetro desliguei vou virar aqui só para colocar aqui ó para isolar aqui a placa que a placa galera tá ela ó a placa fio né vou ligar aqui agora só para a gente para vocês verem como é que funciona como é que tá e aí eu conectei o conector da e os leds eu conectei aqui galera vou ligar aqui para vocês verem vocês vai dar certo eu ligar aqui sem o botãozinho do power mas espera aí deixa eu ver se ela vai dar agora vou ligar uma tomada aqui pode ser que ela já ligue de e já ligue já direto é mas ela não vai ligar deixa eu conectar aqui o botãozinho do pau aqui não vai ligar aí eu as horas de fundo não que é dois meninos conversando besteira aqui galera deixa eu pegar aqui posicionar aqui galera deixa eu botar o celular aqui só enquanto eu ligue aqui o só que eu vou tentar eu vou ligar eu vou ligar isso aqui eu vou ligar dois um um Desce no primeiro E não chora Se não vai lançar Menino primeiro É um negócio Mas que não Não, galera Conectei aqui Vou ligar aqui pra vocês verem Ó, a gente já tá aí com O LED LED Standby Vocês notem que eu vou ligar ela Vou ligar aqui, ó Vou ligar no Standby aqui Ela vai acender, mas logo ela vai Entrar em proteção Ó Beleza, galera? Então, como eu já testei As barras, galera, de LED Provavelmente não esteja lá nas barras Certo? Vou ligar de novo aqui pra vocês verem Aí Tenta segurar, mas não segura Então, galera, eu vou desligar aqui Eu vou dar uma olhada nessa placa No circuito aqui do driver LED Eu tô notando aqui Se vocês... é porque Deixa eu posicionar o celular aqui De forma que ele não se mexa aqui Se eu dar um zoom aqui, ó Eu tô notando aqui, ó Vocês já podem ver aqui, ó Esses capacitores aqui Esses capacitores aqui, ó Um pouco já meio estufado Esses aqui, ó Eu vou dar uma geral aqui, galera Nessa placa Testar esses capacitores Esmosfetezinhos aqui Mas Como eu já tô vendo capacitores estufados, galera Pode ser capacitor ruim, certo? Eu vou fazer... Vou fazer... Vou fazer verificações Testar E eu volto com a outra parte do vídeo Eu não vou deixar gravando Pro vídeo também não ficar longo E se tornar uma coisa Muito grande, beleza? É... Mostrar aqui pra vocês Já tirei a placa lá Já tinha tirado, né? Aqui Tá meio feio, galera Mas é porque eu já andei Soltando os capacitores aqui, ó Todos esses aqui, ó Já medi, testei todos, certo? Todos esses aqui Tudo ok? Esses aqui Porém, galera Aqueles três lá Que eu informei Bem aqui, ó Um, dois, três A gente pode ver os lugares deles aqui, né? Aqui, ó Um, dois, três capacitores Tá aqui, eles aqui, galera, ó Três capacitores Com esse foco aqui Pra vocês verem, ó 100 por 50 100 picô foragem Por 50 volts Beleza? Os capacitores aí Da, se não me engano É IST Uma coisa assim Da YST Galera, é... Só mostrando pra vocês aqui É... Retirei Já retirei daqui do lugar Vou... Só pela capacitância aqui Eu vou mostrar pra vocês Deixa eu só desativar aqui O meu... Wi-Fi aqui Pra não estar recebendo mensagem Certo? Já ativei aqui Deixa eu posicionar ali Meu... Meu teste ali Pra vocês verem Tirar aqui da frente aqui, galera Acho que daqui dá pra ver Mostrar pra vocês aqui, ó Vou pegar os três capacitores daqui Aqui... Aqui eu vou... Sem o F Vou botar aqui na escada de 200 O F 200 picô foragem Vamos botar aqui Positivo Acho que tá pra vocês verem aí Dá pra ver Dá pra ver Olha aí a capacitância Olha aí a capacitância, galera 15.5 Aí por aí todo mundo já sabe Que tá ruim, né? Tá com a capacitância baixa Baixa não Tá quase zero Né? Todos os três Tá assim, galera Vou pegar outro Medir aqui, ó Aí, ó 15.8 15.9 Tá dando 100, né, galera? Então pelo menos acima de 90 Olha o terceiro Olha o terceiro aqui, ó 23 picô foragem 23 UF Os três com capacitância baixa, galera Eu acredito que seja só os capacitores mesmo Que está fazendo a fonte do driver led desarmar, né? Entrar em proteção Beleza? Eles ficam aqui, ó 1, 2, 3, ó Essa parte aqui Eu vou substituir agora Colocar uns capacitores 100% Né? Um teste Passando o teste com 100% Vou voltar pro lugar E eu volto pra continuar o vídeo Pra gente terminar o vídeo Então, galera Nesse caso aqui não era Não, o defeito Pelo menos Aparentemente não está nas barras de led, ok? E aí, galerinha Voltei de novo Rapidinho Bom, galerinha Continuando aqui Já peguei os capacitores aqui Arrumei uns capacitores aqui Galera Que eu tirei de outra placa Da Deixa eu focar aqui, ó D9E Patch Né? Capacitorzinho, galera Que vem geralmente Nas fontes da Samsung São Apesar da marca ser desconhecida São Capacitores de um intermediário De boa qualidade Certo? Melhor do que Esses aqui da IST Que é chinês Aqui Todos são chinês Mas esse aqui, galera É de melhor qualidade É de melhor qualidade Beleza? Você encontra eles aí Nas placas fontes da Samsung Né? Da STV Samsung E aí por aí Na LG também Às vezes você encontra Bom, galera Um É Eu já mostrei pra vocês lá O teste lá Dos capacitores velhos Dos capacitores velhos Não Dos capacitores ruins, né? No caso Esses três aqui No Capacinto Eu vou mostrar pra vocês Aqui O teste É deles Aqui no Capameter Vou pegar um dos Que eu tirei Que eu já testei Mas eu vou fazer aqui Pra vocês verem Pro vídeo ficar bem Explicativo Deixa aqui pra vocês Pegarem aqui Pronto, galera Vou Vou medir aqui No caso Ele é um capacitor De 100 por 50 Né? 100 picô florat De 50 volts Ou seja Ele tem que dar Nessa escala aqui Na última escala aqui Tem que vir até o verdinho Aqui, ó Vocês podem ver Essa última escala aqui Né? Tem que tá lá no verdinho Então Olha aí Ponteiro lá no verde Tudo ok Vou pegar outro Não, não vou pegar Desse que eu já testei, galera Eu já sei que estão bons Certo? Mas vamos testar Os que estão ruins Esse aqui, galera Ó Inchado um pouquinho Mas se você não passar o dedo Você quase não nota Descarrega aqui Se ele não carregar Vamos medir ele aqui Capacitância baixa Lembrando que a capacitância lá De 2 deu 15 E de 1 deu 20 e poucos O F, né? Vamos medir aqui, ó Tá vendo aí, galera? Quase que ele não Não move o ponteiro Ó Ruim mesmo Beleza? Vou pegar outro Descarregar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Também, galera Ó Quase não foi lá Não é o teste não O teste tá bom Aqui, ó SR alta Muito alta ou baixa Eu quase não tenho SR, né? Pegar o outro Pegar o outro aqui Ó Mesma coisa Não se move Ou seja Pode ser realmente Que o defeito seja Só nesses capacitores Vou deixar aqui pra cá Fazer rapidinho aqui A soldagem Vai ser isso daqui pra cá Deixa eu aquecer aqui Meu ferro aqui Pronto Aquecer aqui Meu ferro Falar que aqui É um lugar Pro vídeo não ficar Tão longo O lugar deles aqui Um pouquinho De fluxo, galera Só pra A solda pegar melhor Vamos pegar A solda aqui A solda Vai pra derrubar Com licença Eu tenho a minha perna Tem noção não, né, galera? Eu vi E aí, galera É daqui Bem ligeirinho Tá pronto Tá o outro aqui, galera Dois capacitores aqui Segundo Segundo aqui, galera Respeitando aqui O lado positivo E o lado negativo Terceiro Vou fazer de tudo Pro vídeo não ficar Tão longo, galera Mas não tem jeito Mas é assim mesmo Aqui a gente faz As coisas aqui Quando dá pra fazer assim É bom que pelo menos A gente já faz Vocês já veem Que realmente é A soldadinha aqui Beleza Deixa eu limpar aqui A ponta do meu ferro A pontinha do ferro Deixar ele Esfriar aí Que eu venho com Um alicatezinho Galera Só pra tirar o excesso Dar a pontinha aqui Mas Não precisava não Mas Vou jogar aqui Galera Não é álcool Apesar de estar na garrafa É Tine Só que não é um tine Muito abrasivo Galera É um tine Mas Um pouco mais fraco Um pouco mais fraco Isso é Vou dar uma limpada aqui Deixa eu posicionar aqui Pra mostrar isso Pra ver direito Dá uma limpada aqui Pra tirar aqui O Fluxo O resíduo do fluxo Sabe isso que eu fui no meu oito Tirar aqui O resíduo do fluxo Beleza Tira o resíduo do fluxo Deixa a placa limpinha Né galera Depois que trabalhar Pra ficar um Serviço Mais garantido Limpar aqui galera Tira o fluxo Rapidinho Passar um pano aqui Enxugar aqui Passar aqui Pra tirar aqui O excesso Tirar o excesso aqui galera Pronto Pronto galera Plaquinha limpa Plaquinha limpa Deixa eu ligar aqui Minha estação de solda Subir ela pra cá Pegar o painel galera Pra botar aqui Pra gente ligar lá Daquele jeito Só um minuto Pronto pessoal Já posicionei aqui O painel A carcaça dela Onde está As barras de LED Só ligar de novo Do jeito que A gente tinha testado Da outra vez Pra ver se vai segurar Como vocês lembram A gente ligava Ela tentava partir Mas entrava em proteção Vamos ver se agora Com a troca dos capacitores Os capacitores Já estão Soldadinhos aqui Os três foram substituídos Sem o F Por 50 volts Vou ligar aqui A alimentação Das barras de LED Ligar a alimentação Das barras de LED Aí Tá ligado Vou ligar aqui O painel dela Pra gente dar a partida Com o botão pau Esse aqui Chato demais Chato 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 Aqui Certo A placa Tá isolada Aqui Né Se não Depois Mas tá isolada Aqui O cabo de força Cabo de força Conectado Agora vamos aqui Galera Vamos pra hora Da verdade Aqui Pra saber Se vai funcionar Né Liguei A tomada Com o LED De pau E já aceso Deixa eu tirar aqui Pronto aí Agora vamos ver aqui Se a gente vai Ter êxito aqui Daqui a partir daqui E vamos ver É galera Aí Sucesso aí Já sustentou Aí Pra ver né Antes ela já não Não estabilizava Ela já dava Proteção Já entrava em modo de proteção Beleza galera Então Vou encerrar o vídeo Por aqui Mais um aí Graças a Deus Aí Mais um defeito sanado Dessa vez Não eram as barras Vocês poderam ver Que foram só Os três capacetores Pegou aí A filcozinha Trinta e duas Deixa eu me recordar O modelo É um Filco Né PH Trinta e duas E 20 DSGWA Beleza galera Galera Assim vocês viram lá Que a gente ligava Ela entrava em proteção E já acendia o ledzinho Aqui Standby de novo Pode acontecer de ser Barra de led também Mas nesse caso aqui Galera Não era Então vale a pena Antes de vocês É No caso aqui Eu desmontei o painel Porque eu já Eu não Não tirei essa placa logo Porque ainda não tinha pegado Com esses capacitores aí Ruim Né Vocês podem ver Até aqui Não tinha pegado Com esses capacitores Ruim Então vale a pena Você Antes de desmontar O painel É Você Dê aqui Ela Dê a piscada E apagar E entrar em proteção Vocês Dão uma verificada Nesses capacitores Aqui primeiro Para não fazer Aqui que nem eu fiz Perder tempo Agora eu vou montar Todo o painel de novo Colocar o display No lugar Vou deixar no teste E informar Orçamento para o cliente Beleza galera Valeu a todos Se inscreve no canal Vou deixar um linkzinho De ajuda aí De doação galera Na descrição do vídeo Se você puder ajudar É 3 reais a doação É via mercado pago Você pode clicar No link aí Do pagamento E já fazer a doação Pelo seu mercado pago Beleza Valeu a todos Que Deus abençoe Até o próximo vídeo Até mais galera Tchau Tchau